Música Há um lar muito além das nuvens Que Jesus preparou para mim Um país de eternal riqueza Onde a vida jamais terá fim Quando o mar do tempo passa Mas depressa ali quero estar Ao ouvir esse alvo é vindo Meu Jesus eu quero obter Eu só faço a levantamento Pra me cuidar qualquer momento E deixar porque na terra Vou, vou seguir da minha estrada E não vou desistir e matar Hoje acende que é o céu Me estrela Ôi, ôi, aleluia Do amor do Senhor Cheio de Deus, de toda a honra Vai para a glória E está aqui no nosso peito Esta noite Receba a vitória do Senhor E ouço a voz do Espírito Santo Como um brilho do ar me assoprar E com minha alma cansada ele fala Do seu dia em mim te ajudar Olha o tema sempre comigo Eu não estou bem louco a mim Quanto em mim o chão não passare E de eterno não se unir Eu só aguardo o remontamento Pra subir a qualquer momento E deixar do dia na terra Vou, vou seguir até minha estrada E não vou desistir por nada Pois já sei que o céu me espera Oh, aleluia! Eu só aguardo o remontamento Pra subir a qualquer momento E deixar do dia na terra E não vou desistir por nada Hoje já sei que o céu me espera Oh, aleluia! Deus, aleluia! Falando de saudade de vocês, irmãos Porque eu não podia estar Vem com vocês aí Com esses corajunzinhos tão lindos aí pra nós Eles mandam rosa Manda dizendo que nos amam Isso é muito maravilhoso, mamãe Eu não vou desistir por nada Porque tudo que Madalena e Mônica publicar Vocês vão estar vendo Dê um joinha lá na página Quando vocês entrarem Madalena e Mônica Levitas Vocês já vão ver Curtir? Curte! Nos ajuda Nos ajuda a levar a palavra do Senhor Porque nós não temos como ir Mas o nosso louvor vai Não é mesmo, Manana? E vocês são um canal de bênção Em nossas vidas Em nossas vidas A paz do Senhor, irmão José Deus abençoe a sua vida Também Claudinha Souza Está dizendo Paz do Senhor Boa noite Também o irmão Marcos Antônio Que é meu esposo Está ao vivo Te amo, meu bem Você é um presente de Deus Na minha vida Também, né, Mônica Madalena? É Meu esposo também Está presente Está ali também Nos acompanhando Nos assistindo, né, irmão? É verdade Também o irmão Ione Marcos Está falando Benção de Deus Iracema Ê, minha madrassa Está assistindo a live Um abraço Para a senhora Sabe que será Minha mãezona Também o meu papai Aguinaldo Um abraço É o pai e a mamãe Que eu adotei também É verdade, né, Marlene? E ela considera vocês Eles consideram muito você Como filha Também É uma benção Irmãos, quero agradecer Vocês que têm orado Em favor do meu pai Ele já está bem mais fortinho Viu? Graças a Deus Ele está forte Estava até andando de bicicleta Esses dias, viu? Está uma benção Amém Glória a Deus Também a Maria Gomes Maria Gama Ele está dizendo Boa noite Rosa Maria Boa noite Também Super fã Adeleon É gímeo Glória a Deus Apaz o Senhor Minhas irmãs Apaz o Senhor Mãe Deleon Deus abençoe a sua vida Érica Ê, Érica Deus abençoe a sua vida A irmã Érica Está também juntamente Com sua mãe A sua mãe Que eu anotei o nome Porque senão Eu não lembro É me Também estamos assistindo ali Em mijolinho Eu, Madalena Você vê que benção Diz que quando acabar essa pandemia O primeiro convite que vai ter Nós vamos ter lá Que nós vamos estar lá Louvando o nome do Senhor Vamos louvar mais um louvor, Madalena? Vamos sim, Madalena Amém Estamos louvando a Deus Com mais um louvor E nós temos surpresa aqui hoje Né? Temos surpresa Também Juscelene Estamos assistindo Também Estamos assistindo A irmã Helena Que hoje É aniversariante E por ela ser aniversariante Olha a rosa Que nós trouxemos Para dedicar A irmã Helena E a todos os aniversariantes Todos os aniversariantes Né? E tem uma surpresa Para vocês hoje Para os aniversariantes Viu, minha Helena? Vai ter uma surpresa E vamos estar cantando Parabéns para vocês Olha a rosa, irmãos Olha aí, Madalena Pega isso aí Para vocês Para vocês Todos os aniversariantes Especialmente para a irmã Helena Que já nos comunicou Que está aniversariando Mas se você também Está aniversariando Diga Fala aí Que nós vamos falar O seu nome E vamos também Parabenizar Amém? Glória a Deus Meu Deus é Deus É glória Que é mesmo Deus São nossas vidas Sem ele nós Não somos nada Né? Isso mesmo Vai compartilhando Divulgue O Senhor tem uma bênção Para você Glória Aleluia Eu tenho um lado Eu tenho um lado Eu tenho um lado Eu tenho um lado Deus te abençoe Com uma brisa Quando Deus te enoperar Apenas controle Ele abre o grande mar Uma funda e uma pedra Beijo e cante ao chão E não vai Morto de quatro dias Que ele vem ressuscitar Isso é o que Deus faz Para o seu povo abençoar Meu Deus é Deus Igual a ele não há Ele segue Minha missão E para o encontrar Meu Deus é Deus Tudo ele pode fazer Abate o exaltado E o pequeno Faz crescer E aí Glória Glória Eu tenho A vitória do Senhor É a sua vida É a minha 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 vida O amor Santão Foi uma queixada Perdi o homem Ao chão do mar Era um poder De ver O que estava Com ele De par Três homens Deu foi Maranhão e fogo O rei Mandou-me jogar Nada Lindo Aconteceu O quarto Ou Mesmo A palma Meu Deus é Deus Igual a ele não há Percebe O teu Missão E para Me Descansar Meu Deus é Deus Tudo ele pode fazer Rapaz O exaltado E o pequeno Faz crescer E essa é a minha vida Que você venha me sentir bem Onde você está Florificando o nome dele Porque ele é só presente aí Ele marcou essa data Para te amestrar Para curar As coisas que eu quero Para resolver Os seus problemas Aleluia Nosso Deus é soberano É o nome do meu pai Ele tem em suas mãos O poder autorizado Hoje ele está aqui Para a vitória Te entregar Ei, adeus Irmão Paz Que a sua Policinha Meu Deus é Deus Igual a ele não há Percego Meu visão E para Me Descansar Meu Deus é Deus Tudo ele pode fazer Rapaz O exaltado E o pequeno Faz crescer Meu Deus é Deus Igual a ele não há Percego Meu visão E para Me Descansar Meu Deus é Deus Igual a ele não há É ele quem domina O céu interno A terra e o mar Eita! Aleluia! Aleluia! O nosso Deus É Deus de milagre O nosso Deus é demais Ele é um Deus de milagre Não é mesmo, Madalena? É um Deus de milagre É uma Madalena Hoje tem testemunho Para contar Não é mesmo, Madalena? Não é mesmo Dos milagres que Jesus já fez Jesus fez Na nossa vida Na vida da minha família Irmãos Passamos por muitas lutas Esses dias? Muitas lutas Talvez muitos pensam assim Ah, eles não passam lutas Mas a gente não passa Mas o nosso Deus é maior Ele cuida de tudo Não é, Madalena? Eu estive com meu sobrinho Meu sobrinho Pegou esse Covid-19 Ele esteve entubado Oito dias E nós entramos em campanha Quero agradecer a todos vocês Quero agradecer a todos vocês Que ajudaram em oração Verdade Todos vocês O nosso Deus fez um milagre Na vida dele É verdade Hoje ele saiu do hospital Ele saiu andando Reglória Do nome do Senhor Ele estava desviado Os caminhos do Senhor Antes dele ir Para Goiânia Antes de eu ser entubado A gente fizeram um apelo Para ele Nós fizemos um apelo Para ele Ele aceitou Jesus Olha que bênção E hoje ele está feliz Eu falei com ele Hoje Eu estou feliz demais Com meu Deus O milagre que ele fez Na minha vida Pode mudar a data Do meu aniversário Ele fez aniversário Dia 16 Ele estava entubado Então ele falou Tia A partir de hoje Minha data de aniversário Foi hoje Olha que bênção Eu sobrevivi Oh que bênção Porque o nosso Deus É Deus Glória Glória Eu não tenho palavra Para agradecer A cada um de vocês As orações E o que Deus fez Na nossa vida É verdade Uma Madalena Perdeu a sogra também Não é uma Madalena Perdeu no meio Dessa pandemia toda Dessa tribulação toda Dessa luta toda Deus levou a sogra Minha irmã pegou O vídeo O vírus Covid também O meu cunhado Que é o pai Do Josué A mãe O filho do Josué Mas Deus nos protegeu Nós estamos aí E eles também Já foram curados Só o meu cunhado Que ainda está precisando De oração Se vocês puderem ajudar A gente Está entubado Está entubado É o Valdeci Mas A minha sogra O Senhor levou ela Ela era Diaconista da igreja E Deus já havia avisado Ela Que ia levar ela Então A gente não pode É triste A dor da separação É muito triste Que ela para mim Era uma mãe Mas O Senhor Quis A Deus E orando por ele Deus vai resolver Fica tranquila O tempo de Deus Não é o nosso tempo Tá Eu não sei quem Mas o meu Deus sabe E ele vai entrar em providência Tá bom Marilda Fica tranquila Deus tem ouvido As suas orações Sim É Você pensa que não Mas ele está ouvindo Sim O que você tem clamado Tá bom Deus abençoe a sua vida Também a Daniela Daniela Rodrigues Estamos assistindo Loreci Honória Estamos assistindo Também Irmã Denise Godói A Passei Irmã Denise Vamos louvar o seu hino Né Irmã Denise Ela tem pedido Para nós cantar O deserto Nós vamos louvar Também Irmã Enéia Pediu para nós Cantar o deserto Irmã Enéia Está com a mãe dela Com o pai Tudo ali né E pediu para nós Cantar o hino deserto Nós vamos estar louvando Com o deserto Para a mãe Enéia também Amém Também o Vera Luce Irmã Vera Luce Silvese Estamos assistindo A Geo Batista Também Eliana Campanha Ela fez aniversário No dia 20 Vamos dar um parabéns Vamos Parabéns Irmã Eliana Olha a rosa Olha a rosa Que nós trouxemos Para os aniversariantes hoje Receba as rosas De Madalena e Mônica Um abraço para vocês Também Irmã Eliana também O pastor Ismael Missionária Eliana Pastor Ismael Um abraço Para você Glória aqui no nosso coração E não paga no dinheiro É verdade Também Loreci Está dizendo Glória a Deus A irmã Denise Fez aniversário No dia 21 Vamos Parabéns Irmã Denise Olha Receba a rosa Nós hoje Escolhemos uma rosa Fiquei com dormons Porque eu não sou muito De planta não Mas quando eu olhei A rosa tão linda Lá no pé Falei Tadinha Madalena Não arranca ela não Ela falou Não Vamos arrancar Vamos dedicar Todas as universariantes Então receba Essa rosa Em símbolo de gratificação Por Deus ter te dado Mais um ano de vida Ana Cristina Peço oração Palão Vanessa E Emanuela Vamos orar no final Amém José Mauro A paz do Senhor Deus abençoa a sua vida Deus abençoa você E toda a sua família José Medeiros Deus abençoa a sua vida Jailson Glória a Deus A irmã Erika Mais uma vez Está dizendo Glória a Deus Amém Aleluia Vamos estar louvando Amor Dinamo Sebastião Manda um abraço Para vocês Imaginamo Sebastião Um dos nossos intercessores Que sempre tem nos abençoado Tem nos apoiado Deus abençoa a sua vida Também Lourdes Trindade Está também Estão assistindo E dizendo A paz do Senhor Deus abençoa a todos Glória a Deus Amém Aleluia A irmã Vera Lúcia Tio Merlândia Minas Gerais Ao deserto Para quem pediu É bom Que saudade Diva Anelinha Uma louca Essa pandemia Vamos passar E nós vamos aí Viu Daniela Rodrigues Vai passar o Senhor Vai passar essa tristeza Essa angústia Vai passar essa dor no coração Este deserto apenas é Experiência Para você Irmão Sim Vai chegar a hora de Canta Vai chegar a hora de Você cantar É Deus É Deus É Deus É Deus Vem a sua história E outra história Ele hoje vai te dar É Deus É Deus É Deus Que o crente É provado Se é provado É preparado Pra vencer Deus Como é só aquele Que ama Ele está provando Você É no deserto Que Deus Vai falar É no deserto Que eu envio ao mandar É no deserto É no deserto Que a porta Se abre Pra você Passar É no deserto Que Deus Vai na frente É no deserto Que Ele Cuida da gente É no deserto Que Ele Garante A vitória Do crente Você tem passado No deserto É no deserto Que Deus Cuida de você É lá no deserto Que Ele Te manda No nar É lá É quando você Está naquele momento Que ninguém te vê O nosso Deus Te vê E cuida de ti É nesse momento Que Ele Pega você Pra dar uma amassada Ele está amassando o barco Pra fazer um novo barco Nós vamos ver Aleluia É glória Aleluia Aleluia É esse Vai chegar Irmão Vim Deus Atormenta Vai chegar A hora De você Cantar É no deserto Que Deus Vê A nossa Tua história E outra história Ele hoje Vai te dar É no deserto Que o crente É provado Se é provado É preparado Pra vencer Deus prova Eu sou aquele que ama Ele está provando você É no deserto Que Deus vai falar É no deserto Que eu envia o banal É no deserto Que as portas se abrem Pra você É no deserto É no deserto Que Deus vai na frente É no deserto Que Ele cuida da gente É no deserto Que Ele garante A vitória do crente É no deserto É no deserto Que Ele garante Ó A vitória do crente Aleluia 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 Foi nesse deserto Que Deus cuidou de nós Não foi no deserto Não foi? Quantos dias nós choramos Na presença do Senhor Em favor do Josué Não é mesmo? Que estava ali entubado E nós muito preocupados Mas nós confiavamos No Deus vivo E também Nós confiávamos Assim irmãos Tão forte Porque nós colocamos Nosso coração assim Pelo menos Ele está salvo Ele voltou Para a casa do Senhor Isso é maravilhoso É gratificante Aos olhos do Senhor E é por isso Que nós louvamos E agradecemos O nome do Senhor Porque Ele é digno De toda honra E de toda glória Ó Um dia que a gente Para fazer a live A hora que eu estiver Vindo para casa Ele está em Goiânia ainda Porque ele ainda está usando O oxigênio Quando ele voltar Para a casa dele Que é aqui em Palmeiras É uma hora que a gente Vou fazer Vou convidar ele Para vir Para vocês verem Ele é lindo Jovem É porque eu tenho Como filho Eu acho lindo Então ele tem 33 anos Então jovem ainda Mas para vocês verem A alegria Que está no coração dele Amém Vamos também mandar um abraço Para a irmã Maria Helena Que está nos assistindo Também Maria Aparecida A Tuca Ela está nos assistindo Ali em Minas Gerais Tuca escreve de novo Passou correndo aqui E eu não tenho como Eu ler O que é o seu pedido de oração Escreve de novo Para nós Por favor Também está Nos assistindo Tamires Está dizendo A paz do Senhor A paz do Senhor A irmã Maria Rutle Rutlene Está nos assistindo Também Cleusa Pereira Maria do Livramento Está pedindo oração Pela família Nós vamos orar no final Daniela Rodrigues Está pedindo oração por mim Que eu perdi o meu pai Ô irmã Helena Que Deus venha Colocar no seu coração Paz Que venha trazer no seu coração Tranquilidade Consolo Confortamento No seu coração E da família E fica os nossos pesares Pela perda Que você teve que perder Não é fácil Não é fácil Mas Deus sabe o que faz E vai confortar o seu coração Daniela Rodrigues Também Ronaldo Rodrigues Lúcia Guedes Lúcia Guedes Eu creio que é irmã Do pastor Enéas Guedes Cantora E canta lindo também Pastor Enéas Guedes A paz do Senhor Deus abençoa a sua vida A da sua família Sua esposa Seus filhos Seu pai Sua mãe Deus abençoa vocês Não temos palavras Para agradecer O que o Senhor tem feito Por nós Por amor Tem feito Porque Deus colocou No coração E é por amor E por isso Estamos felizes Deus abençoa Né irmã Helena Amém Deus abençoa É um canal de bênção Em nossas vidas Mônica Deixa eu ler uns nomes Aqui também Pastor Sebastião Figueiredo E toda a família Figueiredo Em São Paulo Um abraço Para todos os palistas E com Maria Melo Lá da Zona da Mata Minas Gerais Todos os mineiros Um abraço Para vocês Na Ilha Aparecida Lá de Aparecida De Goiânia As cantoras Uma dupla Canta maravilhosa Maravilhosa A paz do Senhor Para vocês A paz do Senhor A Arcelina Lá de Belo Horizonte Marcelina Um abraço Marcelina E toda a família Em Belo Horizonte Um abraço Para vocês E falando em cantoras Amanhã A gente vai estar Fazendo uma live Não é mesmo E você está Convidado a assistir E a nossa live Amanhã vai ser diferente A gente vai fazer Um cenário Para vocês Bem bonito Que já estamos Todos programados Todos programados Vamos fazer um biscoito Para vocês também Lanchar com a gente A tarde Não é mesmo Vai fazer uma galera O cenário Bem caipira Mas são os caipira Somos Mamadalena Me responde Você vai fazer um biscoito Vou Daqueiro Gostoso Estamos fechando chá Com a gente Amanhã Mas e aí Mamadalena Como vai ser A gente vai convidar Paula e Hortência Para estar louvando Ao vivo Ao vivo Paula e Hortência As cantoras Lá de Mato Grosso Mato Grosso E você Ai mamônica Você não vai me convidar não Ô na hora Me manda a lena Se você quer louvar O hino de Madalena Mônica Tem que ser Tem que ser Né Hino que nós louva Aí você Manda aí pra nós Fala Eu quero E amanhã O nosso editor Vai fazer a chamada De vídeo aí pra vocês Vocês entra com nós E vai louvar Amanhã Eu não recebi Essa não vai Mamadalena Vai ser bem Vai ser bem Deus tá presente Deus tá nesse negócio Deus tá nesse negócio Né As 16 horas Né É As 16 horas Isso mesmo Convida Todos estão convidados Né Pra amanhã Participar conosco Nessa larga Também Vai um abraço Pra mãe Ivânia Missionária Ivânia Lá em Turvânia A nossa intercessora Tem ajudado nós Um abraço Missionária Ivânia Também pro Santiago Tem mais uma Mãe E o Angelino Lá de Sombrio Santa Catarina O Angelino Que Deus abençoe Irmão A sua família Toda a sua família Um abraço Pra você Santa Catarina Né E o pastor Joaquim de Paula Lá em Rondônia O pastor Joaquim de Paula E toda a sua família Também Aquele abraço Pra você Maria Aparecida De Bahia Pastor Anderson Guedes Também Outro Guedes Outro Guedes É um abraço Pra todos vocês Mas fiquei sabendo Que não é parente Não Acho que é de outros Outros Guedes Então um abraço Pra todos vocês Pastor Anderson E família Mão José Marlos Ele falou aí Também o Vicente Marcos Irmã Margarina De Serranópolis Vai um abraço Pra todos De Serranópolis Divulguem essa live Vai compartilhando Com seus amigos Pra que eles ouvem A palavra do Senhor O pastor Sebastião Lá de Anápolis Ele liga E manda a mensagem E fala que gosta demais De nossos hinos Fala no Mina também Vocês falam em tantas pessoas Fala no meu nome Aí irmão Sebastião Vai aquele abraço Um abraço De todos de Anápolis Ô glória a Deus Também Nair Castro Ele está dizendo assim Mamãe Adoramos todos os seus hinos Amém Ê glória a Deus Nós vamos louvar Com mais um louvor Logo após esse louvor Quero contar algo Pra vocês Amém Vamos louvar Um arrebatamento O irmão Neco Ele pediu Vocês cantam o arrebatamento Vocês esqueceram Do arrebatamento É verdade É verdade Pois é Um abraço aí pra vocês Vai o arrebatamento Abra a porta Vem, amor Ah meu filha Eu quero ter barato Vem, amor Tá pertinho Jesus tá gostando Como eu estou feliz Jesus tá gostando Que vai nos levar embora nesse bloco de transformação Onde nós choramos Onde nós passamos perguntas Claro que é Uma morada Do céu Jesus foi preparar Quando chega o grande dia Todos os santos Com Cristo vamos estar Lá na alma, pela dor Nossas vagas Vamos enxugar Nessa morada Só entra o sangue Depois que Deus foi lhe estar Igreja é Cristo Vamos desprezar As vezes na campanada Na dança é vagar E Deus já tem Cristo A corrada está A igreja é vagar A igreja é vagar Tentando a igreja primitiva Os santos morrendo Sem reclamar Enquanto é vagar Enquanto é vagar A igreja 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 é vagar para ele estamos aqui porque temos um amor em Jesus Cristo eu amo Jesus eu amo pai eu amo filho o Espírito Santo convida o Espírito Santo prestado no celular convida faz o convite ele não é invasor ele só entra se você deixar convida fala pai faz morada dentro do meu lar faz morada dentro do meu coração tiro engano tira inveja tira o ciúme tira sua boca tira mentira lava meu coração lava lava mágoa lava tristeza tem uma palavra de Deus para você nesta noite saiba que você não recebeu do Senhor ainda o que você tem pedido porque você tem mágoa no seu coração peça o Senhor para lavar essa mágoa que tá no seu coração coloca sua mão assim ó se ela às vezes a pessoa não tem como você tá falando com ela agora nesse momento mas liga liga por mesmo que seja por telefone fala quando a pessoa fala me perdoe irmão me perdoe irmão por mais que você não errou não importa o importante que o nosso alvo é o céu nós precisamos embora daqui irmão esse mundo não presta precisa estar consertado diante do Senhor em todo tempo você não sabe o dia de amanhã daqui um minuto você não sabe se você está com vida ai Deus tem falado com você mas você não tem escutado não lava seu coração pede o papai para passar do sangue dele para lavar essa mágoa essa tristeza essa angústia se impede você ver Deus e se impede você receber as bênçãos do Senhor Jesus espacinho com as mãos a mão estendida para entregar a bênção para você mas a sua mágoa do seu coração impede que você entregue que Deus entregue as bênçãos na sua mão que você receba as bênçãos do Senhor então nesse momento eu quero deixa uma palavra do Senhor para você você ainda não recebeu foi por isso coloca a mão no seu coração e peça ao Senhor lava papai lava meu coração e tira essa angústia e tira esse rancor dessa pessoa sabe porquê irmãos porque essa pessoa também precisa do céu não é só você essa pessoa da qual você está magoado também precisa do céu essa pessoa da qual você está magoada também precisa do céu o céu é para todos aqueles que crê e for batizado e repender porque tem que ter arrependimento esse será salvo mas se você não lavar não pediu o Senhor para lavar essa mágoa do seu coração você não vê Deus e palavra dura namante mas você não vai ver Deus não vai você tá perdendo o seu tempo eu tenho experiência própria eu tenho experiência porque o meu Deus já me fez passar por vários por vários vale por vários desertos e tudo o Senhor me mostra o que é sabe porquê eu não sou boa não eu não sou perfeita uma madalena muito menos mas o nosso Deus é santo temante né mas sube a régua o meu Deus é santo ele é santo santifica-te Deus tem falado contigo essa pandemia que tem vindo no mundo ainda é pouco vai vir mais vai vir mais vai vir mais ainda vai vir mais porque na palavra do Senhor fala que ainda não é o fim mesmo que venha os terremotos vai contra filho filho contra pai mas ainda não é o fim enfermidades mas ainda não é o fim sabe quando vai ser o fim a hora que Jesus descer nas nuvens para recolher sua igreja mas até então você tem que estar preparado porque o meu Deus e o seu Deus é santo e ele fala pra nós santifica-se também o meu Deus fala contigo nesta noite o seu coração está magoado o seu coração está triste que você venha nesta noite receber a palavra do Senhor receba a palavra do Senhor na receba a palavra do Senhor receba receba a palavra do Senhor eu quero que você entenda vou ler um versículo aqui para você entender o que é que Deus está falando eu preciso falar eu preciso eu estava orando de madrugada e Deus falava fala para o meu povo que é preciso que eles perdoem é preciso que eles pedem perdão porque a minha bênção só vai ser derramada na vida daqueles que perdoa eu perdoei eu perdoei e eles também precisam perdoar assim o Senhor fala contigo nesta noite em Mateus no capítulo 18 verso 21 diz assim então Pedro aproximando-se dele disse Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete o Senhor respondeu não te digo que até sete mas até setenta vezes sete por isso o reino dos céus pode comparar-se de um certo rei que quis fazer conta com seu servo sabe porque porque nós temos que perdoar porque Jesus perdoou se não como que ele vai te perdoar um dia pelos seus pecados pelas suas falhas um dia Jesus também vai te perdoar ele vai um dia agora ele é ele agora é advogado mas um dia vai ser juiz e no dia que ele for o juiz você precisa estar consertado diante dele amém aleluia vamos louvar a mamãe eu percebo a palavra do Senhor Deus é fiel que está aqui ó presta atenção metr qualitative chamada 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 Nas caladas da noite Não consegue dormir Hoje um banho me alemrando E se a paz não consigo Pra provar que eu te amo E jamais te mexer Vou mudar sua história Que eu me espartitei Página passada Eu rasguei Páginas de bênção Determinei Levante agora Pra receber A sua vitória Quem é que eu a vou ser Levante Levante Candidí Boas lutas, guioneta a vitória És o meu filho amado, que consai me conferir A página passada, já que hoje há de ver A página passada, eu rasguei A página de bênção, eu te abenquei Levante agora, pra receber A sua vitória, entrego a você Receba a vitória do Senhor, receba a vitória Receba, receba a vitória, receba Porque o nosso Deus é Deus e não há outro além dele Também a irmã Marinalva está nos assistindo Eliana Campo, não, a Eliana Campanha está nos assistindo Joana Assis está nos assistindo Eliana, né? Ela é do Mato Grosso, a irmã Eliana Campanha Vanessa Souza, estamos dando uma rosa também A irmã Vanessa, Deus abençoa a sua vida, da sua família A irmã Marinalva Matos, é Socorro Silva Está pedindo que quer ouvir a música A Madalena e Mônica, eu quero ouvir uma das suas músicas É, né? Acabamos de louvar, né? Página passada, acabamos de louvar também o deserto Mas nós vamos louvar, amém? Também o Vicente, estamos assistindo Rosa Maria Também está o Van Dijk Lá em Palminópolis, né? O Van Dijk está assistindo juntamente com a sua esposa Me passou o nome dela agora Também o seu pai, o Verdim Juntamente com a Adriana, sua esposa Sua mãe, né? A mãe do Van Dijk Deus abençoe vocês Vocês sempre têm nos assistido Isso é tão gostoso É tão bom, é tão maravilhoso Um abraço pra vocês É um espetinho ali Eles são donos do espetinho ali, né? Pertinho de casa Quando dá aquela fome, né? É só ir lá e comer o espetinho Viu, Manana? Gostoso Mas agora não pode Aí o que a gente tem que fazer? Ligar e pedir pra comer em casa Né, irmãos? Com a família Mas é uma delícia Também estar nos assistindo nesta noite A irmã Luzia Costa Também está o meu filho, Otílio Júnior Juntamente com a minha nora, Edilane Santana Lá em Diara Sua mãe, Luzia Também lá em Carlândia Meu filho, Pedro Aguinaldo Em Goiânia Minha nora, Érica Meus netinhos Que é uma bênção São Paulo Acácio Ana Júlia Juntamente com a sua mãe Lá em Jandai Lelie Também está O meu netinho Peter E também O Yasmin Também a Evelyn É muita gente Viu, irmão? Os meus netos É muitos netos que eu tenho Ixi, mas eu tô contando Que eu tô velha Tá, mas é Não estou, Madalena Eu não tenho neto É, mas por quê? Mas não é por causa deitada Ah, irmão Não, é por causa de que é eu Tá bom, não tem problema Mas no céu tudo é igual Não vai ter mais velho Nem mais novo Então não tô tranquila Viu? Irmãos Então é uma bênção Eu quero mandar um abraço também Pra toda minha família, né? Toda minha família Meu filho Elisão Minha nora na área Minhas cunhadas A Marcilene A Cleo A Cleo Um abraço pra Cleo Também pra Marcilene Que é uma bênção A Marcilene, né? É, é uma Gosto muito dela também A Cleo Que a gente viu Um abraço, né? É, um abraço pro Osvaldo Também E todos meus irmãos O Adão Martins Meu irmão A minha cunhada Maria Toda minha família Que está nos assistindo Também Olha a Linda Que está nos passando mal Nós vamos orar pra ela no final Não é mesmo? Também, né? Todos os seus irmãos, né? A Hortência e a Paula Já estão aqui conosco Nos assistindo Nair Castro Também está conosco Também está conosco A Antonieta Também está conosco A Hortência e a Paula A Hortência e a Paula Que é a Hortência e a Paula Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Música Música Paulo e Silas louvaram, um terremoto surgiu Paulo e Silas louvaram, um traço amador As portas se abriam, quando eles louvaram ao Senhor Louvem, Deus vai te visitar, louvem, as alcemas vão soltar, louvem, o Senhor vai te curar, louvem, depressão tem que sair, louvem, que as portas vão se abrir, louvem, o melhor está por vir, louvem, nosso Deus está aqui Louvem, Deus vai te visitar, louvem, as alcemas vão soltar, louvem, o Senhor vai te curar, louvem, depressão tem que sair, louvem, que as portas vão se abrir, louvem, o melhor está por vir, louvem, nosso Deus está aqui Olha, viu aí como é importante? O coração quebrantado, Deus quebra todos os grilhões, Deus abre as portas, Deus solta os presos Presos na garra de satanás, preso nas drogas, preso na depressão, preso na mentira, preso na vergonha, preso no desprezo, aquele que sente que um coitadinho Não, Deus não quer você se sentindo assim, seja forte, pensa alto, o pastor Eurico Marciano gosta de falar, pensa alto, irmã Mônica, vamos sonhar alto, vamos sonhar, saber que um dia o nosso alvo é lá, ó, bem alto, é no céu E lá nós temos que ser tomado, é por esforço, porque senão não apodera dele, pro inferno tudo vai bem, é pra baixo Mas a hora que você chegar lá, como vai estar? Você já imaginou? Lá o bicho não morre, o fogo não apaga Você tem que aumentar sua fé, pra nós alcançar o céu, porque lá sim, morada do Senhor, lá você vai só dizer, santo, santo, santo É, a única coisa que você vai fazer lá é glorificar o nome do Senhor, lá o louvor não vai cessar, porque lá você só vai glorificar Aqui é luta e tribulação no céu não, é paz, aleluias, louva no lunes Mais uma vez, mais uma vez, lembrando que amanhã Fala aí, irmã Madalena Às 16 horas, live, com a participação de Paula e Hortência É, Mônica? E todos aqueles que quiserem participar E todos, se tiver mais alguém que quiser participar, louvar um hino nosso, né, Mônica? Pode louvar, é nosso Pode chamar, que a gente, né? É, às vezes você fala, irmã Madalena, você não contou, Mônica? O tanto de gente que liga pra você, manda videozinho cantando Dublando juntamente conosco Manda videozinho cantando nosso hino, é uma benção Canta Banco Vazio que é uma beleza, esse povo gosta do Banco Vazio, viu? E também todos os outros Então você que quer participar, falar, não quer cantar aí pra vocês ouvirem Entra, não tem problema não Faz assim que quer, fala, manda seu nome que nós vamos anotar E vamos chamar vocês amanhã, nosso editor chama lá Não é mesmo, Mônica Enéas? Pastor Enéas Guedes vai chamar vocês aí E vai colocar vocês pra cantar aí juntamente conosco É, Haroldo Lopes, também Eronilda, estamos assistindo Miguel dos Santos Maria Aparecida, diga de onde vocês são, irmãos Dejanira da Veiga Também estamos assistindo Júnior Xavier Quero mandar um abraço pra minha irmã Núbia Pra minha irmã Leila Minha irmã Nara Maria Vamos orar no final da live pra minha irmã Nara Também pra minha irmã Francis Meire Juntamente com os seus filhos, né? E também pro meu irmão Flávio A minha cunhada Sandra Nunes Um abraço Meus sobrinhos Um abraço pra vocês Jesus ama vocês E ama muito Antônia Almeida Está na Bahia Vamos mandar um abraço pros baianos? Um abraço pra todos os baianos Que nos acompanham incansadamente Eu também sou baiana com muito orgulho Muito orgulho de quem eu sou Amém? E glória a Deus E também pra todos os mineiros Eita, minha esposa é mineiro Eu tenho sangue de mineiro Meu pai é mineiro Eu falei mineiros O meu primo Lázinho Lá em Piuí, Minas Gerais Nosso primo Nosso primo, Mônica E todos os meus primos Lá em Minas Gerais, Piuí, Belo Horizonte Minha tia Lavina Lá em Belo Horizonte E glória Um abraço pra tia Lavina E toda a família em Belo Horizonte Meu Deus Tem um nome aqui muito chique Vou falar bem devagarzinho Rosa da Silva Está assistindo nós em Sananduva Rio Grande do Sul Abraço pra todos de Sananduva Tem que falar devagar Mas não vai errar Vai ficar feio Vocês vão rir de mim Não é verdade Mamadalena Bom, esses dias nós recebemos uma ligação Um irmão falando pra mamadalena assim Mamadalena, irmã Mônica Não deu como falar a nós na minha cidade Não tô com o outro irmão É bem bagunçado assim O nome aí me embaraça tudo Não vai não Amém? Também vamos mandar um abraço Pra Vera Lúcia Silvestre Que está nos assistindo Iris Ferreira Dininha Não, Dinha Silva Também Maria Aparecida Maria Aparecida está nos assistindo A da Leon está nos assistindo Um abraço pra vocês Elzy Costa Também está nos assistindo Vai um abraço de Madalena e Mônica pra vocês E Glória a Deus E Glória a Deus Eu estou pedindo o hino Toca em Jesus Vamos louvar? Vamos Toca em Jesus Vamos louvar Agora eu tenho uma surpresa pra vocês Então saia daí E Glória Compartilhe essa live Deixa o seu joinha lá na página No Youtube Inscreve No Sassu Pra levar a palavra do Senhor Oh, Aleluia Isso é mesmo Para a Coreia Ouvir Está aqui Essa glória Essa glória Aleluia Então Uma mulher Aproximou-se Ó Desde o fim Foi ao Senhor Que eu te tocou Cristo a mim Falou-me Suavemente Pai Fala Que a tua fé Te salvou Sobra Pela fé Agora Em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Ele vai te doer Ele vai te doer Toca pela fé Agora é só pedir Que de Jesus Espírito de vai sair Deus, Deus, a mão de Deus Tu vai te tornar Eduardo, você que está sentindo Toque em Jesus Confia nele Coloca a mão na tua verdade Alguém está doendo que Ele vai te dar E que nessa noite Aleluia, onde você está Oh, Deus, a mão de Deus Silva, Silva Vai falar com você Se queres A alegria Em tua vida Se queres A vitória Em teu lar Sinta agora A morte transforma-se em vida Quando a mão de Deus te torna Toca Toca pela fé Agora em Jesus Você vai te conceder a luz Deixa eu pedirмер a luz E Jesus Vai te mostrar Esta é a Lua Sinta-se a luz Tudo tem relação ao seu velho Glória a Deus, que maravilha Aqui, dê um alô para os meus gêmeos Sara e Samuel Irmão Elzi está pedindo Irmã Elzi está pedindo para dar um alô Para Sara e Samuel Vamos dar um abraço para eles Um abraço de Madalena e Mônica Sara e Samuel Isso Um abraço para vocês Irmão Elzi falou ali A cidade, irmão Elzi Já não lembro o nome da cidade Fala de novo aí Também está pedindo Irmã Elzi, Jesus, acabamos de louvar Iris Ferreira está dizendo que é uma benção Silva Silva, que é do Rio Maria Pará Deus abençoe, irmão Silva Silva A você e a sua família Pinho Elzi, estamos assistindo Também Dorvalino Moura A paz, irmãs Eu, Dorvalino Moura dos Campos E minha esposa Elza Estamos na escuta aqui na cidade de Toledo do Paraná Vamos mandar um abraço para todos os paranaenses Um abraço para vocês Glória a Deus Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Norte Do Mato Grosso Santa Catarina Mato Grosso Eita glória Tocantins Batista Pereira também Quero ouvir Batista Pereira Barbosa, Fazenda Dallas Campo Grego Município de Agoboa Ele falou que quer ouvir Mas não falou qual louvor Fala aí, irmão Batista Pinho Nelci Pedindo para orar Nós vamos estourando Eronilda De Tocatinópolis Tocantins É lá onde nós louvamos Em Tocantins Lá em Tocantins Nós louvamos lá Foi em Goiânorte Foi em Goiânorte É quase igual, irmãos É tudo norte Tocantins Amém Também foi em Tocantins Não é verdade Também está a irmã Dejanira de Veiga Também está a irmã Eronilda Que eu acabei de falar Está ali ouvindo em Tocantins Regina Capelete Estamos assistindo em Pinhão, Paraná Eu não falei o nome errado É Pinhão, Paraná Amém Também está o Miguel dos Santos Também está Wesley Pereira Tia Madalena Wesley Pereira Wesley Um abraço, Wesley Sandra Isabela Isabela Um abraço, filha Um abraço, meus filhos Wesley, Sandra Isabela Um abraço para vocês Amém Está pedindo para mandar uma salve Acabou de mandar, né? Amém Também a Antonella Que é maravilha de Deus Amém Vamos estar louvando a Madalena Com mais um louvor Estamos esperando aqui Aguardando algo que está chegando De surpresa para vocês Não saia Compartilha Viu? Compartilha aí Com todos os seus amigos Parentes, vizinhos Porque eles precisam De uma palavra do Senhor Através do louvor Vamos Vamos, Martinho Reuim Moraes Muito lindo Muito lindo Eu sou de sua irmã Eu sou de sua irmã Eu sou de sua irmã Eu sou Rodrigues Também eu te abenço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jesus Cristo está sentindo a tua falta Aquele banco que vazio na igreja está Ele pergunta pra você qual é o motivo Que na igreja você não quis mais voltar Quando esqueceu os lindos, lindos que cantava Nas menorosas horas, só de tu orou Você dizia, Jesus se tirou do mundo E para tudo outra vez você voltou Aquele danço permanece de esperança Todos irmãos estão olhando por você Te arrebenta, volte hoje para a igreja Eu sou na sua vez, é que vai aparecer Aleluia! 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 O dia passa, vem a noite, vem ter festa Em tua cama vai sentar sem perceber Podes dormir e acordar à meia-noite Jesus é digno e você não pode ser Aí então vai correr desesperado A procurar aquela casa de oração Encontrarás aquela casinha fechada Porque eu sou na sua casa de oração Aquele danço permanece de esperança Hoje todos irmãos estão olhando por você Te arrebenta, volte hoje para a igreja Jesus é digno e você não pode ser Eu sou na sua vez, é que vai aparecer Te arrebenta, volte hoje para a igreja Jesus é digno e você não pode ser Eu sou na sua vez, é que vai aparecer Júlio está em Rondônia Um abraço também para Luiz Caetano A sua esposa Isabel Que está em Rondônia Também nos assistindo Rolim de Moura, eu creio Está nos assistindo Um abraço de Madalena e Mônica para vocês Também queremos mandar um abraço Para o irmão Alcisson Guedes, mais uma vez Um abraço especial para você Sua esposa Que a sua esposa tem participado também Especialmente queremos mandar um abraço Para todos vocês Não é mesmo, Madalena? Que nós não temos falado o nome Vai o abraço de Madalena e Mônica Levitas Um abraço para vocês Que nós não falamos o nome Irmãos, é nome demais Quando terminamos a live É seis mil pessoas É sete mil, é cinco mil Então é muito nome Não dá para falar de todo mundo Mas vocês vão nos perdoando E saiba que nós amamos vocês Não é mesmo, Madalena? E estamos muito felizes De vocês estarem do outro lado E nos assistindo É tão bom ver vocês nos assistindo É uma bênção Também a irmã Lucineide Está assistindo Não falou de onde Mas está Eu quero mandar um abraço Para a minha pastora Maria Luísa Para o meu pastor Bispo Hamilton Também do pastor Cristian Pastora Ludmilla Ana Clara Juntamente com todos O seu esposo Também o Jefferson O irmão Adilson Lá em Palminópolis A irmã Creuma Também com a irmã Célia Mais o irmão Laor E todos que estão assistindo A irmã Kelly Mais o irmão Fabiano Lá em Piracanjuba Também a irmã Marta Mais o irmão Valdez O Valdez Filho Um abraço E pesa nos boas do livro Que a irmã Marta está fazendo ali Viu? Dá uma vontade Uma hora Eu vou dar uma fugidinha E vou lá comer um pedaço Meu aniversário está chegando Está chegando Eu quero ganhar o povo Fica correndo isso não Eu quero ganhar o povo E não pode fazer E aglomeração Não pode Não, mas não precisa de Vitor Manda o povo Olha aí irmão Estou aqui na esperta Manda o povo Vamos mandar por Cédex Está certo E quero mandar um abraço também Para o pastor Paulo Fernandes Lá em Rio Verde Pastor Júlio Todos ali do Rio Verde Todo o campo de Palmeiras Meu pastor presidente Pastor Eurides Marciano Pastor Anair Que é um exemplo De pastores Um abraço Para todo o campo de Palmeiras Então Também queremos mandar um abraço Para o pastor Que ligou para você hoje à tarde Né irmã Madalena E fez um elogio para nós Muito bom Que estamos felizes Né Irmãos muitos Fala aí irmã Madalena Falou com você Foi comigo Pastor Antônio de Jesus Dias É um pioneiro Né Então Eu era criança E ainda Primeira vez Que a minha mãe Minha mãe era espírita Minha família Tudo era espírita Né Então a gente Primeira palavra de Deus A gente ouviu através do rádio Com ele Ele fazia um programa de rádio Então a gente Somos fruto linda Aqueles programas Né De rádio Né Primeiramente Aqueles rádios Né A gente morava na fazenda É verdade Foi na época do Zé Bete Madalena Depois é reabsorber Você estava vendo É brincadeira É benção Pastor Antônio de Jesus Dias É uma benção Na nossa vida Né Então é uma pessoa Assim que a gente Admira muito Né E ele falou Para a gente Meninas Vocês continuam Com essa simplicidade Vocês Não mudam Então a gente Tem recebido Muitas críticas Né Muitas Maringá Que o irmão Passou correndo Que ai meu Deus Correndo Eu não vi o nome dele Fala de novo Irmão Quero falar o nome Mas os dados É difícil Eu gosto Que parece Difícil Que eu é ator Mas eu falo Assim mesmo Que beijo Glória a Deus E uma irmã Falou aqui Para mandar o zap Não irmã Você Manda seu whatsapp Aqui que nós Adiciona você E vamos mandar O playback Para você Cantar o hino Que você quer Amanhã Vamos abrir Essa sessão Vamos mandar o playback Para quem vai querer louvar Vamos sim Nós vamos mandar Pode pôr seu whatsapp Que nós vamos mandar o playback Fala o nome do hino Que nós mandamos o playback Para vocês louvar ao vivo Eu vou receber Demais Estou contando as horas Para chegar amanhã E o cenário bonito Vou passar a desenho Para vocês Se você não quiser Ficar com vontade Faz um pão de queijo Biscoito queijo Na sua casa E você lancha Juntamente conosco Porque a mamãe Vai fazer um Que pesa um trem gostoso Não é mesmo Até amanhã Não é verdade Irmãos Estamos também Mandando um abraço Para a Lucineide Maria De São Paulo Bairro Jardim Paraná E está pedindo oração Também Cosme está dizendo Que é muito forte André Vargas Quero ouvir o louvor Alma cansada Vamos louvar Qual alma cansada Solta aí Para nós louvar Alma cansada Tem duas Tem duas Vocês querem o Jair Pires Ou vocês querem o outro Fala qual alma cansada Que vocês querem Para nós estamos louvando Amém Também Ora por minha causa Laura Laura está pedindo oração Também é de Taiwani E Nicole Somos de Coxim MS Amém Também Cosma Sou de Horizonte Ceará Ó Vamos mandar um abraço Para todo cearense Um abraço Para vocês Ó Glória a Deus Também Maria Eronilda De Sorocaba Camboriú Ó Pensam Oi Camboriú Um abraço também Para Para a minha amiga Ivanir Vai Camboriú Balneário do Camboriú Ivanir E o Jurandir Um abraço para vocês Vamos deixar o irmão Alcançado Para a próxima live Porque ela não falou Nem o nome E eu quero Apresentar algo Para vocês Muito especial Quero que vocês Dêem uma olhadinha Aqui está o nosso Tecladista Ele é o nosso Pré Produtor musical Todas as músicas Passam para ele Primeiro Para depois chegar Até o nosso Maestro O nosso Maestro Neliton Lá em Trilhas Music Também Ele vai estar tocando Um hino aqui Para nós Agora Nós vamos louvar Para todos Os aniversariantes Uma palmas Uma salva de palmas Para o nosso Tecladista Que está ao vivo Conosco aqui Nesta noite Mão Valmir Deus abençoe a sua vida Que você tenha feito Tudo com amor Mão Valmir Coimbra Um abraço Para toda a família Coimbra Marisete Marcela Toda a família Amém Minha vizinha É verdade Irmãos E o nosso Tecladista É meu vizinho Gente Tchau Irmãos Vai para todos Os aniversariantes Esse hino Todos Parmalena Incluindo todos Que já fizeram Aniversário E quem ainda vai fazer Esse mês Amém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso E agora Nesta data tão querida Queremos te homenagear Por mais um ano de vida Que você veio completar Nós queremos com todo carinho A você parabenizar Desejamos felicidades Parabéns a você Vamos cantar Parabéns Parabéns a você Que Deus possa te guardar Em todo o teu caminho Jamais vai te deixar Estes são os nossos sinceros votos Você a brilhantou este lugar Por isso com todo carinho Vamos todos te parabenizar Boa Aleluia Feliz aniversário Parabéns para você Que Deus multiplique na tua vida Muitos anos de vida Aleluia Música 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 Nesta data tão querida A família está desejar Vou pedir ao papai do céu Para sempre te guardar Que ao longo Nesta jornada Muitas rosas Posso acolher Como símbolos De nosso carinho Essa mensagem Vamos oferecer Hoje é o seu aniversário Por isso ofereço Esta simples homenagem Através desta canção E sincera mensagem Que Deus quis seus passos E sempre dê proteção Que todos os dias de sua vida Possam ser refletas De alegria Felicidades E bênção É glória Música Parabéns Parabéns A você Que Deus possa Te guardar Em todo Teu caminho Jamais Vai te deixar Estes são os nossos Sinceros votos Você abre Amor Este lugar Por isso Com todo carinho Vamos todos Te parabenizar Parabéns 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 A você Parabéns Vamos A sua aniversária Aleluia Aproveitando o nosso tecladista Nós vamos voar o hino Asas para voar Porque toca que é uma beleza Viu irmãos? Irmãos E nessa oportunidade Enquanto ele é preparo ali Nós queremos agradecer Todos vocês Que já participaram conosco Que estão aí do outro lado ainda Parabéns para todos os aniversariantes Muitos estão ali chorando Que gracinha É Queremos dizer que até amanhã Às quatro horas Estaremos ao vivo de novo Juntamente com aqueles Que querem louvar Os nossos louvores Você venha participar conosco Vai ser uma bênção Vamos montar um cenário Bem bonito Né mamadalena? Vai ter muitas coisas bonitas Coisas lá da fazenda Mãadalena gosta de colecionar Essas coisas Viu? Muito né mamadalena? E nós vamos montar um cenário Bem bonito para vocês Não faltem Participe conosco Tá bom? E no final Após esse hino Vamos estar orando Né mamadalena? Orando para todos os enfermos Para Jesus vir curar Eu quero que no final Desse louvor Você coloque a mão No seu coração Coloque a mão Na sua enfermidade Eu quero contar um testemunho Minha madrasta Aquele dia lá em casa Que eu apresentei O meu pai E aí minha madrasta Que estava com uma dor Muito forte na perna E ela disse que Pôs a mão e creu Que Jesus ia curar A fé dela irmão Através da fé dela Jesus curou as pernas dela Ela nunca mais sentiu dor Sabe por quê? Você tem que crer Você tem que ter fé E através da sua fé Jesus vai te curar Você crer? Diga um glória aí Aleluia Vamos louvar E glória a Deus Pode soltar E glória a Deus O sol está bom ou está baixo? Fala aí Fala se tem que aumentar O teclado Faz um sominho A glória a Deus Vou te ouvir E glória a Deus E glória a Deus O teclado O teclado E glória a Deus E glória a Deus Quando um crente é provado O Senhor está ao seu lado Sua vida ele conduz Quantas vezes orei assim Meu Jesus, cuidar de mim Ele vem depressa a me ajudar Dá vontade de voar E contigo sempre estar Nunca mais aqui voltar Ah, se eu tivesse Asas para voar Doaria para os braços do Senhor E de lá eu sairia Por segundo eu estaria Como meu salvador Ah, se eu tivesse Asas para voar Boa linha Nós precisamos Nós precisamos Em sua cabeça Dá-lhe forças E de regresso E de regresso O teu povo está Cheio Asas para voar Asas para voar Asas para voar E contigo sempre estar Asas para voar E de regresso Oh, aleluia Oh, aleluia Nós queremos Nós queremos fazer A oração com vocês Que vocês orem por nós E nós oramos por vocês Vamos trocar a oração? Vamos trocar Isso é bênção Vocês oram por nós E nós oramos por vocês E que nesta noite Você venha receber A cura do Senhor A cura espiritual Que é a que mais precisa Na nossa vida Que você venha limpar O seu coração A sua mente Não fica pensando Coisas ruins não Coisas más Coisas do inimigo Expulsa isso Coloca a tua mão Na sua cabeça E expulsa Fala Sai todo mal Toda obra satânica Que tem tentado Ponderar a minha vida Sai Porque aqui quem mora É Deus Chama Jesus Para morar na sua casa Chama Jesus Para entrar no seu quarto Para dormir no teu leito Contigo os anjos Acampar os teus anjos Em volta do teu leito Para que não venha Ter briga Contenda Inveja Ciúme Levante de Satanás Que nesta noite Você venha receber Do Senhor O milagre Coloca a tua mão Agora Pela fé Você vai ser curado Pela fé A sua família Que você está clamando Vai ser curado Aquele filho Que está na droga Pela fé É pela fé Jesus vai libertar Que nesta noite O Senhor Venha fazer o milagre Na minha vida E na tua vida Vamos orar Mãe Madalena Mãe Madalena Vai orar Para todos Os nossos Intercessores Para todos Os nossos Patrocinadores Não é mesmo Muitos têm patrocinado Irmãos Não importa O tanto que é Queremos agradecer Vocês Os nossos Patrocinadores Muitos estão Patrocinando O nosso sonho Que compramos No cartão Parcelamos E está sendo patrocinado Muitos estão pagando A parcela Para nós Mãe Madalena Dá uma bênção Deus abençoa A sua vida Viu irmã Helena Viu irmã Enéia Viu irmão 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 Lá no Tangará da Sé Mais a minha Maria Mão Geraldo Deus abençoe Irmão Geraldo Mais a minha Maria Deus abençoe A vida de cada um Vamos falar Fica falando longo Porque são muitos E aí nós vamos esquecer um pouco Não é mesmo E se você Tem doado com amor Irmãos Deus abençoe Não importa a quantidade Tem pessoas que falam Irmão é tão pouquinho Mas não importa Irmão Madalena Não é um pouquinho Foi a viúva Ela deu o que tinha E Jesus multiplicou Na vida dela Vamos orar Pai E também Eu vou falar também Na gravadora Trilhas Isso que agradeceu O Nélito O Nélito Tem nos patrocinado Nos ajudado E o pastor Enéias Guedes Pastor Enéias Guedes Mais uma vez Um abraço De uma rainha Mônica Deus abençoe A vida da sua família Sua esposa Seus filhos Irmãos Eu preciso falar Tem 307 pessoas agora Deve estar umas 5 mil pessoas Nos assistindo agora Nesse momento 5 mil pessoas nos assistindo Eu quero dizer pra vocês 5 mil Eu quero pedir algo pra vocês Eu preciso pedir Amanhã eu vou tornar a falar Todas lives Eu preciso falar Façam jejum em favor De uma pessoa Pra Jesus curar Me ajudem Mais ela Madalena A orar por essa pessoa Pra homem é impossível Mas pra Deus não é Vamos orar Juliana Keninho Receba o nosso abraço Vamos orar Pai que estás no céu Neste momento Eu quero pedir ao Senhor Que o Senhor visita Senhor Neste momento Cada vida Pai vai visitando Aqueles que estão enfermos Vai visitando Aqueles que estão Pai desempregado Vai visitando Aqueles que estão Com os filhos Nas drogas Vai visitando Aqueles que estão Com uma enfermidade Com o coração Ferido de mágoa Vai visitando Visita a mente Daqueles que estão Com a mente Possuída pelo inimigo Pai eu quero te pedir Uma benção Pra minha irmã Nara Maria Repreende aquele mal Da vida dela Cura meu Pai Pai que o Senhor Fortalece o coração dele Aquelas pessoas Que estão pedindo Oração Do outro lado Visita elas agora Vai curando elas agora Pela fé Pelos olhos da fé Eu vejo a cura do Senhor Vai curando agora Vai repreendendo Todo mal Certa satânica Sai Tira do meio Do caminho Desse homem Desse homem Que tudo está Embaraçado Na vida dele Que nada prospera Certa do inimigo Cai por terra agora Sai Tudo aquilo Que ele colocar Não prospera Cura agora Pai Tira isso dele Na vida dele Liberta Liberta pelo poder Do teu sangue Pai visita essa pessoa Que está de joelho agora E está crendo Que o Senhor vai curar Vai de encontro agora Essa pessoa Cura ela Cura agora Cura essa pessoa Cura esse mal Liberta esse mal Esse que colocou A mão no coração Para que o Senhor Renova a força dele Que o Senhor Renova a força dela Vai renovando Vai fazendo aliança Faça uma aliança Com essa vida Faça uma aliança De novo com essa vida Ah Pai Escreve o nome desse Que está aceitando o Senhor Como salvador No livro da vida Pai Abençoa o Senhor Nosso presidente Os deputados Os senadores Os prefeitos Os vereadores Cura nossa terra Cura nossa nação Cura nossa cidade Em teu nome Nós te pedimos Em teu nome Nós te agradecemos Escende as tuas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo Se Deus é por nós Quem será contra nós Operando Deus Quem impedirá E a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Fica com a paz Fica com a paz Do Senhor Todos vocês Amamos vocês Vocês estão guardados No nosso coração A paz do Senhor A todos Até amanhã Se Deus quiser É verdade Até amanhã Amém Amém